Olá, eu sou a Ana Lúcia do Ateliê Pana Artes da Costura Criativa. Eu sou artesã e empreendedora. Eu vim aqui falar de uma coisa muito importante. O meu curso que fiz com a Aline Elstin, o Empreender com Propósito. Lá eu aprendi muita coisa. E sabe onde eu iniciei? Foi no primeiro desafio que a Aline fez. Foi um conhecimento total. Eu consegui aprender, consegui colocar em prática e eu consegui ter resultado. Hoje eu tenho um ateliê lucrativo. Eu sou uma artesã empoderada. Eu posso dizer que tenho o meu propósito. Eu tenho um foco, um direcionamento, comprometimento. E tudo isso aprendi no curso da Aline Elstin. É um curso que você não se arrepende se você entrar. Eu só tenho a agradecer a Aline e sou grata por ela estar na minha vida, ter estendido a sua mão e estar me segurando até esse presente momento. Aline Elstin, você é uma girassol linda de bonita e eu sou a sua girassol. No curso Empreender com Propósito.